Olá, pessoal, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha da base da Nina Secrets, né? Em parceria com a Eudora, né? Essa aqui é a base que eu adquiri na Quindice Berenice. Deixa eu até ligar meu celular aqui, conectar. Aqui, ó, o site da Quindice Berenice, pra ter as informações pra vocês, passar pra vocês, né? A cor que eu adquiri é a 00, tá? Essa base contém 30 ml, ela é uma base hidraglow, ela contém ácido hialurônico, uma base líquida, né? A promessa é bem líquida e que faz, além de cobrir as imperfeições, ela também dá um glow e trata a sua pele, né? Você pode comprar diretamente com uma revendedora Eudora ou, agora, a Quindice Berenice também está disponibilizando. Infelizmente, só tem 7 cores, se eu não me engano, aqui na loja da Quindice Berenice. Mas, ao total, são 17 ou 18 cores que tem. Eles não têm todas as cores aqui, né? O preço dele está por R$ 54,99, que é o preço promocional. Fora da promoção, ele vai pra R$ 69,99. E o frete foi bem baratinho, gente, não deu nem 10 reais. Foi R$ 9,90, R$ 9,95, alguma coisa assim. Foi o valor que, né, junto com o valor dessa base, desse valor aqui. Também tem os outros produtos da linha que ela lançou, né? Tem paleta, tem esponja. Mas eu quis trazer a base porque eu achei a proposta interessante, porque todas as outras blogueiras, a maioria é Mari Maria, Bruna Tavares, Boca Rosa, todas elas lançaram linhas de maquiagem, né? Mas essa aqui eu gostei e eu quis adquirir com relação à proposta dela, por ser uma base mais líquida, pra dar um glow. Então, eu gostei mais dessa forma como foi, né, exposto o que foi feito nessa fórmula da base. Eu gostei mais. Então, as outras bases, elas têm um acabamento mais mate, são um pouquinho mais grossas. Então, já pro meu tipo de pele, eu acho que não é tão adequado. Então, essa aqui eu achei interessante e eu quis trazer a resenha aqui pra vocês, tá? Vai ser primeiras impressões. Não cheguei a testar ela no meu rosto, então eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tirar foto, teste de resistência de água. E eu vou deixar um dia pra usar ela todinha, pra ver quanto tempo que ela dura, né, pra mostrar pra vocês. Então, vamos aos testes, né, vamos ver como é que ela se comporta na minha pele. Então, gente, voltei aqui, minha pele está limpa. A única coisa que eu fiz foi as minhas sobrancelhas, né, passei um pó da Shine Colors, o mais claro, da Abelha Rainha. Passei o Lip Balm da Abelha também. E minha pele já está limpinha. Ah, eu esqueci de trazer o hidratante, tá, gente? Que normalmente eu faço esse teste com hidratante. Vou fazer de um lado com hidratante, aquele da Avon Care, da Avon. E desse aqui sem hidratante. Daí, de um lado eu vou aplicar com esponja e do outro eu vou vir com um pincel Kabuki. Pra ver como é que vai ficar no rosto, né, o aspecto do produto. Ó, gente, fui lá buscar esse lado aqui com hidratante. Ele já promete um glow, né? Vamos ver como é que... Daí, enquanto esse lado vai secando, eu vou aplicando no outro. Desse lado aqui, eu vi com esse pincel Kabuki, como eu falei. Deixa eu pegar a base aqui. Ela é bem líquida, né? Aquela mexidinha básica. Ela vem assim. É muito bonita a embalagem, né? Ó, ela vem com um pouquinho assim. Eu gosto porque acho prático pra levar. Prefiro assim do que de vidro, né? Porque eu sou um desastre com coisas assim. Essa aqui é a cor mais clara que tem, tá, gente? É a 00. Não sei. Eu olhei pelo catálogo, então é aquela coisa, né? Não sei se vai ficar bom. Rezo muito que eu tenha acertado. Porque eu vi alguma resenha de umas meninas e elas falaram que a base oxida bastante. Então, talvez dê certo. Vou espalhando. Esse lado está sem hidratante, tá, gente? Cheiro bem gostoso. Já estou percebendo que ela está oxidando. Meu cachorro aqui me olhando. Ai, gente, que linda. Essa cobertura. Eu gosto de base assim. Não consigo mais usar base muito reboco. Gosto desse efeito aqui, ó, bonito. Ó, sem hidratante. Ela dá mesmo um glow aqui, como ela fala. Você pode ver que... Você vê que ela ainda está secando, né? Mas eu percebo que ela fica... Não digo brilhosa. Ela fica com viço, né? Mas bem bonita. Dá pra ver meio sardas. Mas dá aquele efeito de segunda pele muito bonito. Natural na pele. Bem bacana. Agora nós vamos para o outro lado, com o hidratante. Aqui. Aqui, aqui. Esse cantinho aqui. Vou aplicar com a esponja úmida. Com certeza o acabamento vai ficar mais leve. Ficou mais bonito ainda o acabamento com a esponja e com o hidratante. Fica mais natural. Mas tem cobertura, tá? Ó. Ficou mais bonito. Vou esperar um tempo pra ver se ela seca, como é que ela se comporta na pele. Daí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí a gente vai vir com uma segunda camada. Ó. Que linda, né? Gente, eu tô sentindo assim que ela tá um pouco grudentinha. Ó. Ela transfere um pouquinho. Mas normalmente de base líquida dos testes que eu fiz de outras bases, isso acaba acontecendo, tá? Por ela ser mais líquida. Tanto o lado com o hidratante quanto o sem. Mas o efeito na pele fica muito bonito. Ela dá uma oxidada, mas é pouca coisa, tá, gente? E ela ficou bem um tom, acho, que da minha pele, tá? A outra, se eu pegasse a segunda cor que tinha disponível, ia ficar muito escura. Ou muito amarelado, que é o que acontece, né? Essa daqui dá pra ver que ela é bem neutra. Então ficou uma cor bonita no rosto. Vou vir agora com uma segunda camada só nessa parte aqui em cima. Vou vir primeiro desse lado, mas já vou aplicar. E agora a segunda camada eu vou fazer tudo com a esponja. Ó como ela é líquida, vocês viram? Ai, quase assim, é tudo, gente. O acabamento na pele fica muito bonito. Esse lado aqui eu botei um pouquinho mais, porque como eu apliquei com a esponja úmida, tá? Pra dar uma cobertura um pouco maior. Mas tranquilo, já tô vendo que aceita a segunda camada. Ó, dá pra ver que aqui, ó, ela deu uma leve diferenciada onde oxidou, mas é pouca coisa, tá, gente? Não é nada assim, nossa senhora, mudou muita cor. Dá uma leve oxidada. E essa aqui é a cor mais clara, tá? Então se você for mais branquinha, vai ter um problema aí com relação a cores. Gácido hialurônico, é estátua de rosa? Esqueci de olhar aqui. Óleo de rosas e vitaminas, que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. É, possui cobertura natural, permite construção de camada sem craquelar e acumular nas linhas faciais. Olha, gente, como ela é uma base que mesmo secando ela fica esse efeito mais grudentinho, se você não selar, eu já digo que é acumular, acumula, tá? Ainda mais eu que tenho essas linhas aqui e aqui, ela vai dar uma acumulada, não tem como, tá? Essas promessas que eles colocam aqui, eu acho meio inválido. Enquanto que você não selar, vai ficar acumulando, tá? Gente, que linda essa cobertura. Nossa, muito bonita mesmo. Olha isso. Não sai. Fica muito bonito. Então, vou esperar mais uma vez secar aqui essa segunda camada que eu apliquei. Vou tirar uma foto pra ver como é que se comporta com flash, né? E depois vamos para o teste da água pra ver se ela é resistente. Aqui ela não promete ser prova da água, nada disso. Mas a gente faz o teste pra ver quanto tempo que ela aguenta, né? Se ela é resistente ou não, se ela tem uma certa resistência. A gente voltei, acho que eu deixei aqui uns 5, 10 minutinhos secando, já aproveitei pra tirar foto. Ó, continua grudentinha, transferindo, sem selar. Trouxe um papel aqui, com certeza vai sair, né? Porque ela tá, ó, do lado com o hidratante. Sai, mas é pouquinho. Eu tô falando assim rapidinho porque tá acabando a bateria do meu celular. Ó, gente, um pouco transfere, normal, base líquida, né? Vou virar o papel do outro lado, vou fazer do lado que tá sem tratante. Ó, parece que sai até um pouquinho mais. Um pouco transfere, normal, porque é uma base, como eu falei, líquida, né? Vamos para o teste da água. Aqui, ó, meu potinho de água, meu paninho. Vamos primeiro para o lado que está com o hidratante. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho escorre da base. Mas não chega a manchar. Deixa eu passar uma caprichada aqui. Ó, gente, um pouco tá escorrendo a base. Vocês estão vendo que não tá transparente a gota d'água. Mas tranquilo, não manchou de escorrer, né? Ó, normalmente as gotas estão... Deixa eu tentar passar o dedo aqui por cima para ver se... Eu vou tirar do produto. Muito pouco, tá? Ó. Muito pouco. Ela é bem... Ela tem uma resistência boa. Vamos para o lado sem hidratante. Ó, a mesma coisa. Um pouco sai, mas é pouca coisa. A água não fica transparente. Mas não escorre. Até fica umas gotas aqui por cima. Deixa eu pegar aqui. Vou passar nesse lado sem hidratante. Bem pouca coisa, mas sai, tá, gente? Mas mesmo assim, ela tem uma duração muito boa, tá? Por ser uma base líquida, sai muito bacana. Tipo, ó, eu sequei aqui com a toalha. Ó, saiu muito pouco. Mas muito pouco mesmo. E aqui na pele continua, ó. Tipo, não dá aqueles... Porque tem base que você passa, joga água e você limpa, seca. Ele fica meio que uns buraquinhos, assim, como ela começa a abrir. Nesse caso, não aconteceu isso, ó. Deixa eu vir aqui do outro lado. Ó, continua linda essa base. Gente, que base bonita. Nossa senhora, acertaram, hein? Uma base muito bonita. Vou deixar secando aqui. E volto pra dar minhas considerações finais. Hoje eu não vou fazer o teste de duração nela, porque como eu falei, eu apliquei a primeira vez no meu rosto. Fiz os testes. Eu vou pegar um outro dia, vou aplicar, vou fazer certinho, como eu sempre faço. Vou passar a hidratante, vou aplicar a base, deixar ali, né, durante umas seis, oito horas. E daí eu coloco, incluo aqui junto pra vocês, porque hoje eu vou ter que estar fazendo outras makes. Eu não vou conseguir deixar pra fazer o teste da duração. Mas pelo que eu tô percebendo aqui, ela é uma base muito, muito boa, gente. Muito boa mesmo. Então eu vou dar minhas impressões e considerações do que eu tô vendo aqui desses primeiros testes que eu tô fazendo com ela. Voltei, gente. E vamos dar as considerações dessas primeiras impressões, dessa base que assim, a princípio, só love, gente. Que base linda, tá? Sinceramente, deixa eu pegar meu espelhinho aqui. Como eu falei pra vocês, ó, aqui no olho que eu não selei, ela está acumulando. Como eu falei, é uma base líquida, isso é super normal, super natural acontecer, tá? Ó, ela fala que não acumula, mas ó, acumula. Porque enquanto que você não selar, ela, onde tem as linhas, ela vai estar, vai estar o produtinho ali acumulando, tá? Então se você tirar esse excesso e selar, não vai ter mais esse problema, com certeza. Mas assim, ó, só a base em si, ela vai acontecer isso. Ó, mesmo depois de eu jogar a água, olha como tá bonita essa pele. Parece que ela ficou mais viçosa ainda. E não saiu, não abriu, ela secou. Ó, tá muito bonita. Fica muito uma segunda camada, assim, né? Uma segunda pele, que a gente pode dizer. Um efeito muito bonito. Claro que colado com hidratante, mesmo usando a esponja úmida, o acabamento ficou muito mais bonito, tá? Então o hidratante é essencial, mesmo tendo todas essas vitaminas e ácido e não sei o que, e não sei o que, você tem que sempre passar o hidratante conforme o seu tipo de pele pra ficar mais bonito o acabamento, né, da base. Mas ela é muito linda. Amei, tá? É, com relação ao flash, eu tirei a foto com flash, o meu pescoço aqui, essa parte do meu colo, ela é bem diferente do meu rosto, tá? A cor aqui, ela é mais rosada, avermelhada, e aqui é mais branco, e daí tem as sardas também, né? Mas se você acompanhar pelos meus ombros aqui, ó, ele bate bem certinho a cor que tá da base com a cor da minha pele. Então deu super certo esse tom 00, a cor fica aqui em cima nessa parte, junto com a validade lote, ó. É um pouquinho difícil de achar, mas é o lugar que eles colocaram. Pelo menos tem, né, gente? Tem base que vem e não colocam, então pelo menos tá aqui, né, as informações no produto. Você não precisa ficar guardando a caixinha pra ter o, né, o produto. Então isso é super bacana, um ponto a mais, né, pra marca. E eu achei que ficou muito bonito, amei esse resultado, eu acho que selando vai ficar perfeito na pele. Como eu falei, o teste da duração eu vou incluir aqui, vou fazer um outro dia, mas eu acredito que ela vai durar muito bem, tá? Porque assim, só de usar ela assim, sem nada, eu já tô percebendo que ela tá muito bonita, dá um aspecto legal na pele, né? O preço dela tá super bacana, 30ml é normal de base, né? Então eu achei que ficou muito bonito e estou amando este produto, tá? Está mais do que aprovado. Primeiras impressões muito ótimas desse produto, tá? E eu quero saber de vocês, se vocês também já compraram, né, porque foi o maior fervor dessa base aqui, quando foi a estreia, o lançamento dela, né? Ela já tá aí no mercado o quê? Um mês, mais ou menos, o pessoal tá gostando bastante do resultado. Eu sou uma que aprovei, gostei muito do resultado, tanto que eu comprei pra, né, fazer o teste aqui pra vocês. E eu quero saber se vocês já usaram, se vocês têm interesse em adquirir esse produto, o que vocês acharam, coloquem lá nos comentários. E espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever lá no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!